Era uma vez uma história de love na cidade De uma menina inocente e um homem de verdade E ele procurava uma mulher pra ele amar E ela procurava de um homem a se recacionar Um belo dia na rua tudo ia mudar Ela saindo com as amigas indo trabalhar Num desaceto com o farol aberto e distraído Só deu pra ouvir o grito das suas amigas E ia cuidar do teu carro na sua direção Quando me deparei ela já estava no chão Parei a moto e desci pro socorro pra estar E foi aí que eu percebi que ia me apaixonar Eu perguntei se ela tava muito machucada Ela me disse que já tava com a perna falada Levantei a água e falei cuidar daí na rua Tô no meu número e me liga pra qualquer ajuda Segui o meu caminho e continuei meu dia Mas não tirava da cabeça aquela menina Cheguei em casa, deixei no sofá, liguei a TV Mas só pensava quando que de novo eu ia ver Peguei no sonho e acordei com uma ligação Era uma voz tão doce que tocou meu coração Era aquela menina mais cedo do acidente Disse que eu fui muito gentil, que eu era de feio Falou que queria me ver, chamei ela pra sair Vamos juntas pegar um cinema pra assistir Depois do cinema, me levei ela pra minha casa Era a mulher que eu sonhava pra minha vida Tempo passou, decidimos nos casar Avisar os familiares e vamos cantar E no dia do casamento ela tava linda Era a mulher que eu sonhava pra minha vida Tempo passou e a batista, eu vi o que tava grave Fiquei feliz de amamentar e preparar a casa No final da gravidez ela tava tão bela Só tinha uma noite chuvosa, aconteceu a tragédia E voltando de um restaurante com a nossa família Guardando o carro na garagem, uma armadilha Dois bandidos encapuzados queriam roubar E eu sentei o que fazer, falei pode levar E de repente eu escutei um barulhinho de tiro Pegou no peito dela e os bandidos fugiram Desesperado eu liguei para o resgate Chegando lá, doutor me disse que era tarde A bala foi fatal e isso fez ela morrer Mais onda dela pra salvar a vida do bebê Então ele nasceu, uma cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sua mão no céu Então ele nasceu, uma cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sua mão no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mão no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mão no céu